Bem-vindo, Saúl, a esse grupo político, nós te damos as boas-vindas, eu sei que você está vindo para somar com a gente, você está vindo com responsabilidade, e você pode ter certeza que esse grupo está te recebendo de braços abertos, estamos dispostos a trabalhar juntos, unidos em produção de as ideias, eu tenho certeza que esse é o objetivo, e agradecer a Deus, Demir, e a você, por você ser uma pessoa aberta. E aí, ao longo dos dias, a gente vinha sempre conversando, a gente vinha pensando, e eu dizia para o Saúl, falei, Saúl, eu acho que com Demir é uma oportunidade que nós estamos tendo de participar e mostrar aquilo que nós temos vontade de fazer, né, se você tem vontade de ajudar pessoas, de fazer o bem comum com as pessoas, vamos, porque não somos a força, e vamos desenvolver esse trabalho em parceria dentro do município de São Desidério. E com muita conversa, chegamos ao objetivo, né, que é essa consolidação, eu acho que, para a política de São Desidério, é um fato histórico, e que jamais vai ser esquecido dentro do contexto político do nosso município, e eu tenho certeza que o resultado final é o povo que vai ganhar. Dito que hoje o grupo político do nosso município confia nas decisões do Demir, eu acredito que Saúl vem para somar nesse grupo, parabéns, Saúl, conte comigo, eu acredito que você vem para somar, para trabalhar em prol do nosso município, então eu só tenho que parabenizar esse grupo político pelas suas decisões, conte comigo, eu acredito que você vem para somar. E quero dizer o seguinte, que ele seja bem-vindo ao grupo do Prefeito Demir, acho que ele está sendo bem recebido, e da minha parte, acho que da parte de todos os vereadores, de todas as lideranças, ele pode ter a certeza que nós estamos em Brasso Aves para receber. A vida de Saúl, para o grupo estar junto conosco hoje, era para ter sido em 2012, agora que nós estamos trabalhando há muito tempo, não foi uma coisa rápida e momentânea, não foi uma coisa assim, no estalar do dedo, não foi uma negociata, para que as pessoas entendam, quem está aí nos ouvindo, que não foi um processo assim rápido, negociação, ou uma compra, como as pessoas às vezes acham que, ah, adereu, o que comprou, o que se viu, bem claro, Saúl, nas conversas que nós tivemos, das várias conversas, em nenhum momento, ele disse para mim, vou por tanto, quero o cargo, quero isso, ele sempre deixou claro, quero trabalhar no grupo, prestar os serviços à comunidade do município de São Desidério, e a partir daquele momento, começamos a trabalhar essa possibilidade de aliança. Quero dizer a você, Saúl, que de minha parte, como prefeito, estão de braços abertos, recebendo você, a sua esposa, seus filhos, todos aqueles que te acompanham, dizer a você que meu grupo político, faço pedido ao vice-prefeito, a todos os vereadores, a todos os secretários, a todo o grupo político nosso, que receba de braços abertos essa pessoa que, vocês viram o histórico dele, lutou por São Desidério, quer continuar lutando, então quer vir para somar, como ele disse, não estou vindo para tomar espaço de ninguém, estou vindo para somar, então que todos recebam de braços abertos você, e que possamos juntos, de mãos dadas, administrar esse um ano e meio que não me falta, o governo de São Desidério, tenho certeza que você vai ser de grande valia, vai te ajudar muito, e tenho certeza que vai ajudar também no processo eleitoral do próximo ano, então foi assim a vinda de São Pedro para esse grupo.